Olá! O que vocês já estão indo para trás? E aí Se inscreva no canal. E aí oi 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 peirou o meio Não tem nada de ver. Você está morto. Você está morto. E aí Ahahahah! Onde está? Vamos lá! Vamos lá! Seguro que você rolezinho. Logo! Olha oestry... E aí 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 Eu não perdoe. Eu, perdoe, mas você poderia ter morto meus amigos. O que é isso? 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 O que é isso?